Portugal da burocracia Para saber em quem és Mostras o cu Prático e com rapidez Mostras o cu É útil para não complicar Em qualquer lugar tu usas o cu Assim com facilidade e comodidade É só dar o cu Até a carteira agradece E mais leve o bom bocado Tudo o resto desaparece Dá o cu em todo lado Se a polícia te mandar parar Em qualquer operação Não tens carta, não há azar Mostras o cu É a solução Assim para saber em quem és Mostras o cu Prático e com rapidez Mostras o cu É útil para não complicar Em qualquer lugar tu usas o cu Assim com facilidade e comodidade É só dar o cu No tribunal das finanças Na loja do cidadão No banco fazes poupanças Apenas com cartão Tudo o que queiras comprar Desde um carro a uma lata de atum Não tens que te prioritar Tudo é mais fácil Pagas com o cu E assim para saber em quem és Mostras o cu Prático e com rapidez Mostras o cu É útil para não complicar Em qualquer lugar tu usas o cu Assim com facilidade e comodidade É só dar o cu Assim com facilidade e comodidade É só dar o cu É só dar o cu É só dar o cu